Evangelho do dia, com o padre Aguinaldo, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque largue a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, Jesus deixa muito claro nesse Evangelho, que caminhar com ele, nós vamos ter que fazer algumas escolhas na vida. Jesus deixa muito claro nesse Evangelho, de quem diz que é cristão, vai ter que fazer jus a este nome de cristão. Jesus está dizendo nesse Evangelho para nós, que nós vamos ter que fazer escolhas e automaticamente renúncias. Não dá para dizer que eu sou cristão, não dá para caminhar numa caminhada de fé junto com Jesus e continuar com a mesma vida. Continuar nos mesmos erros, continuar fazendo as mesmas coisas. Não, nós vamos ter que fazer essa escolha e essa escolha vai vir com algumas renúncias. Mas é preciso, é necessário. Nós não podemos jogar pérolas aos porcos, nem a palavra de Deus, a graça de Deus. Para quem não quer saber de nada, para quem não quer mudar de vida, para quem não quer ter um compromisso de conversão. É verdade, não é verdade. Então, nós temos que fazer um exame de consciência hoje, como que eu estou a minha vida, né? Diante dessa pandemia, que eu não estou indo mais na igreja, não é? E como que eu estou, como que está sendo a minha vida de fé? Eu tenho cuidado da minha vida de oração? Eu tenho cuidado de uma leitura bíblica? Eu tenho escutado esse evangelho, não é? Não de qualquer jeito, não é colocar o telefone aí para escutar o evangelho e sair fazendo uma coisa ou outra, não presta atenção e dizer, eu escutei o evangelho. Não, você tem que ter um momento para você escutar. Nem que seja dez minutinhos para você parar, para você escutar, para você refletir, para a palavra produzir frutos na sua vida, tá bom? Então, ser de Deus é uma escolha e é renúncia. Mas vale a pena. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude.